E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como trocar a bateria da luminária solar. Pessoal, eu tenho várias luminárias solares aqui, ó. Várias, 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 várias. E essa daí, ó. Essa daí, já tem uns três dias que eu notei que ela tá durando bem pouquinho tempo e fica bem fraquinha. Então, pessoal, como eu já sei que é a bateria, eu vou tá trocando a bateria dela hoje pra vocês verem como que eu faço. E pessoal, essa luminária é muito boa, ela já tem mais de um ano. Tem vídeos aqui no canal mostrando um ano de uso dela, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu importo elas lá do AliExpress. Tem um link das baterias também que eu importo baterias boas porque essa daí tá com a bateria original. A bateria original dela dura pouco. E aí eu compro umas baterias mais potentes e coloco. É o que eu vou fazer com essa daí, tá, pessoal? Então, agora eu vou remover ela e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Vou abrir ela aqui, pessoal, agora, ó. Então, galera, eu já tirei todos os parafusos aqui, ó. Agora eu vou abrir ela aqui, ó. Vamos abrir aqui. Pronto. Então, dê cuidado, tá, pessoal? Olha aí, ó. Pra não soltar esses fios aqui da placa. Então, pessoal, vocês podem ver aí, ó, que eu já tinha colocado, né, uma bateria aqui, ó, de celular. Tinha adaptado aqui. E ela tem essa bateria aqui, ó. Que é a original dela. Vamos ver essa cola. E aí, pessoal, ó, tá aí, ó. Eu acredito que ela esteja com problema. E aí, eu vou tá colocando agora, pessoal, uma bateria boa nela, né? Vou tirar essa bateria aí e vou colocar essa. Bateria Ultra Fire, tá? Link na descrição dessa bateria aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vou tirar essa daqui agora. Agora, como é que eu vou fazer aqui, pessoal, pra adaptar essa bateria? Vou dar uma raspadinha aqui, ó. Por quê? Porque a solda, ela só gruda se a gente fizer isso aqui, ó. Porque como ela vem lisinha, ela não segura a solda. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar uma raspadinha aqui também. Pronto. Aí, ó. Já raspei, ó. Agora, pega a solda. Aí, o que eu vou fazer? Vocês se atente aí, pessoal. Pra vocês soldarem o fio na posição certa, tá? É positivo no positivo da bateria. E o negativo no negativo da bateria. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui esse fio. Como que a gente vai fazer? Eu tenho um ferrinho de solda. Se vocês não têm, tenta conseguir um ferrinho de solda desse, pessoal, ó. Ferrinho de solda. É baratinho. É R$15,00 um ferrinho de solda desse. E essa soldinha aqui foi R$1,50. É bom você ter em casa pra soldar algumas coisas aí, caso você precise. Então, agora... Agora a gente vai fazer uma soldinha aqui, ó. Pega aqui o standzinho aqui. Coloca um pouquinho aqui, ó. Na pontinha da bateria, ó. Olha, já pegou. Esse lado aqui, pessoal, ó. É o positivo. Acabei rasgando aqui a bateria. Vou logo... Aqui, pessoal, você também... Coloca um pouquinho de solda. Na pontinha desse fio aqui também, ó. Que é pra ficar mais fácil dele soldar. Aí, ó. Agora... Pega aqui a bateria. Vou soldar. Ó. 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 Pronto. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Prontinho aí, ó. Soldado. Soldar o outro lado. Negativo, pessoal, ó. O pretinho aqui, ó. Vou fazer uma soldinha aqui também. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Vou colocar uma soldinha aqui no fundo da bateria. Ela não quer pegar, mas você segura que ela pega, ó. Onde você arranhou, ela segura. Se você deixar lisinha, não pega. Vou soldar aqui também o fio, ó. Um pouquinho de solda no fio. Pronto. Agora vamos soldar aqui, ó. É muito fácil, muito simples, pessoal. Pronto. Olha aí. Olha aí, pessoal. Já tá prontinho aqui, ó. Tá? Prontinho aqui já. Vou tirar essa daqui, pessoal. Também, como ela é velha. E vou deixar só essa aqui que é nova. Vocês podem ver aí, ó. Que a luminosidade aqui já deu até uma melhorada. Então, pessoal, vou deixar só essa agora, tá? E... Porque essas duas aqui, ó. Que eu tinha colocado. Já vai fazer um ano e meio, já. E eu vou tirar. E agora, tá no ponto aqui, pessoal. Vou só isolar o fio agora. É bom isolar, pessoal. Pra não ficar... Aqui fora, né? As polaridades. Vou aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Aí você isola ela todinha, ó. Pronto. Também serve pra não... Vai que o fio tenta soltar, né? Se você também não tem solda aí na sua casa, você pode fazer isso, ó. Coloca o fio, passa essa fita em cima, ó. Você passa a fita em cima, ó. Olha aí, ó. Não corre o risco de soltar. Olha aí. Já tá boazinha, forte. Muito forte. Agora, pessoal, é só fechar. Então, agora vamos fechar, né, pessoal? Vou fechar aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui, ó. Ela tá acendendo porque a placa não tá chegando energia, ó. Quando eu virar aqui, ó, que ela pegar a luz do sol, ó. A claridade, ó. Ela vai apagar, ó. Apagou, ó. Viu? Porque, ó, pegou luminosidade aqui, ó. Então, agora, pessoal. É só fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou encaixar. Vamos ver. Olha aí. Olha aí. Acendeu, ó. Prontinho. Então, agora, vamos só fechar aqui, pessoal. E já, já, vamos colocar lá no lugar. Prontinho. 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 Então galera, prontinho lá Já fez a troca Já ficou aí Novinha Se tiver alguma dúvida pode deixar uma pergunta aí Que eu vou estar respondendo vocês, valeu Um forte abraço e tchau tchau Tchau